Era por volta das quatro e meia da tarde desta segunda-feira, estrada do Curupira, quilômetro 1. Um mototaxista, um trabalhador identificado como Raimundo Nonato, acabou pegando um cliente e fazendo uma viagem para essa estrada. Esse cliente, lógico, o mototaxista não sabia quem seria e muito menos o mototaxista sabia que estaria se envolvendo aí com um homem que seria vítima de um homicídio. O mototaxista, o seu Raimundo, então se dirigiu até o local. O que aconteceu a partir daí foi que homens armados se aproximaram. Eles acabaram segurando então o Raimundo Nonato, além também do cliente dele, do passageiro, do mototaxista. O seu Raimundo acabou vivendo aí momentos de cárcere privado, medo, desespero. Nesse total desespero aí, nessa agonia vivida pelo mototaxista, ele conseguiu se desamarrar e fugir do local. O que acontece a partir daí é que o seu Raimundo, ao fugir pela estrada do Curupira, sem rumo, ele ouviu dois disparos de arma de fogo, dois tiros que foram efetuados. Então, o seu Raimundo, o mototaxista, foi atrás de um pelotão de policiamento militar. Os policiais foram até o local e lá constataram quem seria essa vítima. Estava sem vida já o Ian Melo Gonzaga, 21 anos de idade. O policiamento então isolou a área. Um familiar do Ian, da vítima, também foi até o local e foi esse familiar que acabou encontrando o Ian. Ele empurrou uma janela e percebeu o corpo todo ensanguentado, como a gente pode acompanhar agora nas imagens. O que acontece é que a polícia também apreendeu um material, viu? Tem aí R$ 3.600,00 em espécie, uma nota de 50 bolívares, uma carteira porta-cédulas, tem uma balança de precisão, 227 gramas de uma substância que parece cocaína, 20 gramas de substância que parece ox. Quando eu digo parece, é porque ainda deve ser feita uma perícia para aí sim confirmar, afirmar se realmente são essas drogas que eu acabei citando. O corpo da vítima foi levado até o hospital local para os procedimentos cabíveis.